Mick Schumacher ganhando força para Audi em 2025, McLaren tem novo pequeno problema com a sua asa traseira, mas também contra-ataca, vamos falar sobre tudo isso agora. Olá amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos às principais notícias, ontem tivemos dois vídeos bem interessantes, agora vamos começar com Audi e Mick Schumacher, isso mesmo. Lembrando que as fontes estão sempre aí na descrição, tá? Matias Binotto já confirmou algumas vezes que Mick Schumacher está sim na lista da equipe, então isso não é novidade para ninguém. Existem vários pilotos que estão aparecendo nessa lista, incluindo o nosso Bortoleto e também o Valtteri Bottas que ganhou também um respiro nos últimos dias com a possibilidade da renovação por mais um ano. De qualquer forma, Mick Schumacher tem ganhado um certo apoio que pode sim ser fundamental para a sua contratação. E que apoio é esse? Primeiro que publicamente você tem torcedores muito fervorosos do Mick Schumacher e isso não necessariamente muda alguma coisa. O Emult Marco, por exemplo, já fez elogios, inclusive recentes ao Mick Schumacher, falando que esportivamente ele já entregou na Fórmula 3 e Fórmula 2 e na Haas não foi tratado com justiça pelo Gunther Steiner, mas você só ouve coisas boas sobre ele nos bastidores e absolutamente merece um retorno à Fórmula 1. Então, os bastidores da Fórmula 1 são muito bons em termos de Mick Schumacher, falam muito bem dele, o que é sim algo positivo, algo que deve ser levado em consideração. Também está sendo dito que Schumacher completou 2.280 km de testes para Mercedes, Alpine e McLaren no total. Inclusive, André Stella teria ficado muito satisfeito com o desempenho do Mick Schumacher. Mick Schumacher também fez, no caso da Alpine, o teste contra o Jack Durham, que foi o contratado, e Schumacher teria sido melhor no ritmo de corrida e por muito, só que perdeu a vaga porque o Durham tem um agente melhor do que o do Schumacher, que pra quem não sabe, a empresa que agencia o Durham é do Flávio Briatore. E o Flávio Briatore hoje é o cara que está mandando na Alpine, mesmo que não oficialmente. Então, o Mick tem apresentado performance nos testes e tudo mais, pra dar esse embasamento a ele. O Yos Capito, o ex-chefe da equipe Williams, fala que o Mick Schumacher se harmonizaria bem com o Nico Huckenberg, e se fosse da Audi, ele o contrataria, ou pelo menos pensaria seriamente. E o ponto principal que dá um fôlego a mais pro Mick nisso tudo, não é somente o comentário de uma outra figura do automobilismo. É o fato de que foi feita uma pesquisa na Alemanha, e nessa pesquisa, 78% dos fãs querem Mick Schumacher na Audi. E inclusive alguns especialistas da área estão colocando o Schumacher como sendo o par perfeito pro Huckenberg, uma equipe alemã com pilotos alemães, e o mais importante, um Schumacher que tem apresentado performance nos testes, então você teria todo o pacote. Ele é um piloto que não é velho, também não é novinho, mas não é velho, então ele faria todo o sentido pra Audi no pacote Mick Schumacher. Se eu falar pra vocês que, considerando que nós já vimos várias vezes na Fórmula 1 ao longo dos anos, isso aqui não é absurdo não, tá gente? Se o Schumacher for anunciado pela Audi, eu não ficaria surpreso. Ontem, na live que eu participei lá do Fórmula Brum, se você não assistiu, assista a live lá no Fórmula Brum, em um momento nós falamos sobre a possibilidade do Bortoleto ir pra Fórmula 1, e a influência que Globo ou outros podem ter nessa contratação. E nós citamos exemplos de pilotos que passaram pela Fórmula 1, que entraram ali justamente por esse lobby de você ter um piloto de tal nacionalidade, em tal equipe, por estar levando patrocínio, etc. Existem esses pilotos, hoje em dia isso diminuiu muito, você tinha muito mais antigamente, o pessoal romantiza achando que hoje em dia é ruim, não. É o contrário, hoje em dia você tem um grid muito mais equilibrado pro nível bom. Antigamente você tinha uns caras que eram praticamente amadores, andando de Fórmula 1. Mas é possível sim que esse combo atraia a Audi, porque os dados estão aí disponíveis pra ela, tem um bom feedback nos bastidores de várias figuras, então é possível. Eu diria que é bem possível do Mick Schumacher conseguir essa vaga, mas claro que a torcida fica principalmente pelo Bortoleto, porque colocar o Bottas seria um atestado de incompetência enorme da Audi. Quero saber a sua opinião, que na verdade a sua opinião vai ser o Bortoleto, eu sei que a sua opinião vai ser o Bortoleto, mas coloca aí nos comentários. Vamos falar de McLaren, o assunto principal deste vídeo, temos um assunto bem legal aqui. Após a polêmica do grande prêmio do Azerbaijão, todo mundo achava que a asa da McLaren era assunto batido, vencido. Só que não. O que acontece? Em Singapura, os papaias levaram uma atualização que não foi diretamente na asa traseira, mas foi na asa de feixe, aquela asinha que fica atrás ou embaixo da asa traseira. E o que chamou a atenção dos rivais é que a McLaren optou por uma carga de asa traseira com menos pressão aerodinâmica, sendo que é uma pista que exige o contrário, exige mais pressão aerodinâmica. E a McLaren optou por uma de menor carga. Então todo mundo já ligou o alerta, peraí, tem alguma coisa nesse carro da McLaren. E descobriram que a mudança estava na asa de feixe, que agora ela está trabalhando de uma forma a gerar, quem sabe, pelo que está sendo dito, aquele DRS triplo. Lembra do tal DRS triplo? Pois é. Ela continua sendo biplana, tem dois layouts ali, tem duas partes, sendo que a inferior é mais carregada e a superior, que parece um flap, foi aumentada, ela está mais comprida. E essa mudança ajuda a criar uma conexão mais forte entre a asa traseira, a asa de feixe e o difusor, que é o tal do DRS triplo. Então a McLaren está buscando implementar o tal DRS triplo no seu carro. E isso gera para ela o quê? Um carro que não tem necessidade de configurações tão agressivas em termos de downforce, porque mesmo com uma asa menos carregada, ele ainda consegue gerar o downforce suficiente. Então você tem ganhos em baixa e média velocidade e em alta velocidade também. Esse era um dos segredos, por exemplo, da Red Bull, que a gente falou muito, né, sobre o DRS triplo, tem até vídeo aqui no canal explicando como é que funciona. Então a McLaren, muito espertamente, tirou a sua asa traseira que deu problema e que vai voltar nos próximos Grandes Prêmios, ela vai voltar principalmente lá em Las Vegas, só que com adaptações, mas em contrapartida colocou a asa de feixe para gerar esse efeito, essa conexão entre as três sessões, o que é também fantástico. Parece que a McLaren sempre tem uma carta na manga. Ela já tinha a asa dianteira flexível, apareceu com o mini DRS agora, o DRS triplo, que a gente vale dizer, é legal o DRS triplo, ele está legal dentro das regras, a Red Bull, por exemplo, já utiliza, só que a Red Bull se perdeu depois, né, no desenvolvimento do carro. Então a McLaren parece que sempre tem uma carta na manga. Só que não para por aí. O André Estela, mais uma vez, confirmou que houve sim reunião entre a McLaren e a FIA e ele diz mais uma vez aquilo que a FIA também já falou. A asa traseira da McLaren foi considerada legal, eu sei, vocês vão ver aí nos comentários, no regulamento diz tal coisa, diz não sei o que, e vocês nunca botam um artigo, né, eu acho isso interessante. Mas no regulamento diz tal coisa, não pode flexionar, não pode isso, não pode aquilo. Só que vocês estão esquecendo que aquela sessão ali, ele está explorando uma brecha, uma área cinzenta nas laterais do flap. E isso não é previsto pelo regulamento. Inclusive o Estela fala, na reunião com a FIA, foi considerada legal, mas nós concordamos para ficar evitando aí essas conversas e tudo mais, em adaptar novamente a nossa asa, em fazer alguma readaptação. Então eles vão para Las Vegas com essa mesma asa, que usaram no Azerbaijão, só que com uma adaptação. O detalhe aqui é, o Estela diz também que nessa conversa, ele relembrou a FIA, olha que interessante isso, ele relembrou a FIA de que as outras equipes também precisam ser investigadas e que a McLaren está de olho nas soluções das rivais também, para que a FIA não fique somente em cima da McLaren e que as outras equipes, as rivais precisam focar em resolver os seus próprios problemas. E ainda fala que as soluções delas são menos visíveis, mas definitivamente existem soluções controversas. Olha que interessante a McLaren também jogando aí no ventilador, que está de olho e que se for o caso, se for necessário, ela protesta em relação às rivais também. É claro que como ela está na frente, não vai protestar agora, até porque ela pode estudar e aplicar no seu próprio carro. Mas a McLaren não está parada vendo todo mundo atacando enquanto ela fica apanhando de graça. Não, ela está também fazendo o seu dever de casa e por isso nós temos um campeonato nos bastidores que também está pegando fogo, não somente na pista, está bem legal de acompanhar. Eu quero saber a sua opinião sobre isso tudo aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca Motor. Tem camisetas excepcionais lá na Paddock BR, 100% algodão, não encolhe. Você tem cupom Ressaca F1 ou Ressaca Motor para desconto e frete grátis. Entre lá, o link está na descrição. E tem também jogos e gift cards lá na Instant Gaming, não perca essa oportunidade. Link na descrição. Um grande abraço, valeu e falou!